Água viva, enche meu espírito e transborda o meu coração. É esta música que marca um momento bonito, importante na minha história, na minha vida, no meu ministério. Então eu quero dizer o quanto eu sou agradecido à comunidade Água Viva. Tocaram na minha ordenação presbiteral, tocaram nos meus 10 anos de padre. Então é vir aqui hoje para agradecer e dizer Água Viva, continue sendo este lugar de refresco, este lugar da graça, este lugar da cura, este lugar do amor. Um abraço a todos que participam da comunidade Água Viva e de todos que, como eu, bebemos desta água maravilhosa. Uma bênção, feliz 25 anos, que sejam muitos e muitos anos de encontro, de realização e da graça de Deus na vida de todo mundo. Desça a bênção de Deus sobre a comunidade e sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.